Bem-vindos à competição culinária mais trash do mundo. Bem-vindos ao Master Trash. Os competidores serão julgados por três dos chefes mais infantiloides do território nacional. Henrique Fua Graça, Paola Caça-Rolha e Eric Jacão. Pode entrar a próxima pessoa sem talento. Quem tem? Ele tem, pô. Lá vem ele. Ai, que bonitinho. Que alegria estar aqui de novo. Ele engoliu um elefante. Puxa um pouco aqui, a cabeça tá parecendo um bege. Aê! Pronto! Como é que eu sou o nome? Toninho. Ai, eu lembro. Toninho? É. Quantos anos? Eu tenho quatro. E entre o próximo candidato, tomara que não seja Felipe Pontes. Oh. Nossa. Boa noite, boa noite, criançada! Boa noite, criançada! Você tá bem? Muito bem, senhor se liguejo, eu estou muito bem. Muito bem-vindo. É. Fizeram a maquiagem do Simpsons. Homer, ali, Homer. Ó o Celso. Nossa. Menino. A porta tá fechando e esmagando ele. Dá uma ligada. É bom que daqui eu não enxergo, eu nunca sei quem é. Ali, ali, ali. Para em frente ou aceita? O carrinho em frente ou aceita? O que é aceita? Aceita. Azeite. Pode mais, pode mais. Qual o seu nome? Meu nome é Zé Ninguém. E de onde você é, Zé Ninguém? Ah, eu sou de uma família muito humilde, eu sou lá do Pará, então, queria agradecer ao Master Trash por essa oportunidade, porque eu sempre vi receitas que eu não pude fazer e agora eu posso fazer uma receita bem. Ai, que fofo. Nossa senhora. Nossa. O que é isso, velho? É a Nanny People? É uma princesa. Quem que é, meu? É muito horroroso. É horroroso? Estou louco para ver a voz que ele bolou para isso daí. Então vai, vamos ver. Olá, boa noite. E aí, meu chapa? Qual é? Que voz bonita que você tem. Como que você se chama? Eu sou a menina gracinha. Qual é, tio Zé? Gracinha? É uma gracinha mesmo. É que você não viu a beira da minha virilhinha. Estou com a depilação em dia. O que você veio preparar para nós hoje? Beijo na boca. Tá bom. Tranquilo. Que isso? A roupa é boa. É bonita mesmo. Olha a tosse que está. Tosse de cachorro. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que você se chama, moço? Palhaço Infisema. É que veio cozinhar para nós, palhaço. Fizemos? Não ia fazer nada. Hã? Não ia fazer nada. Não ia fazer nada? Eu queria não fazer, mas vou fazer. Ah, entendi. Eu não posso mexer no fogão. Você é pequeno, você é muito bem. Então eu vou fazer uma salada de frutos colorida e uma sobremesa. Eu ia perguntar teu nome, mas está nítido. Não, eu mudei o nome. Com medo de processo. Agora eu sou o xaropinho. Rapaz. Rapaz. Coidei louco. Rapaz. Sou louco, bicho. Ah, não é isso que é outro, né? Eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse programa de Dia das Crianças. Os pais dizem que quando ganha uma criança, é um presente. Eu não acho que criança é um presente. Não acha? Não, criança é o futuro. Ah, ó. Bruna. Bruna. Nossa, velho. Ó, nessa participação dele, já começou assim, eu vou ficar sentado aqui. Eu queria fazer uma lasanha que eu vi uma vez no MasterChef, que era uma lasanha bolonhesa. Aí, como não tinha lasanha, eu substituí a massa por pão e não tinha bolonhesa, eu substituí por mortadela. Então, isso é meio que um sanduíche, assim. É um sanduíche de mortadela? É. Eu vim fazer uma feijuca da pesada, sabe, moleque? Ah, você veio fazer uma feijuca. Eu vim roubar panela, mas aí eu vi que elas eram falsas. Cê é louco, cachorro! Vem-me com a cabrinha, né, hein? Não beba, galera. Alcoólatra, mas não morde. Tudo ele tem que enxerar. Isso vai demorar umas quatro horas. Eu tenho, eu tenho que ser esse. Hã? Eu esqueço aqui. Não dá pra ouvir o que ele fala. É porque ele tem problema. Eu esqueço aqui. Eu esqueço aqui. Nossa senhora, velho. Olha o cara ligado pra você. Tá passando lá atrás. Olha lá, olha lá aqui. Ele vai com os aninhos. Olha que maravilhoso, velho. Olha esse cidadão. Finge que não viu. Finge que não viu. Vou fazer coisas que gosto de comer. Mini hambúrguer. E mini pizza. Patos gostosos. Pra sobremesa, uma coisa que tem um pouco a ver comigo. O Mickey Mouse. Nossa. Eu vim fazer o que eu fiz da última vez. A mesmo, Pato? É tudo que eu aprendi da onde eu trabalho. O senhor sabe onde eu trabalho? Onde? Do Siri Cascudo. Você vai começar, vai. Pode começar. Eu vou contar o seu tempo. Tá bom. Tá? Valendo. Na verdade, não é um sanduíche qualquer, né? É um sanduíche. Eu vim na televisão fazendo com ovas de peixe. Então eu vim fazer com ovas de peixe também. Aqui. Pô, que peixe pra um ovo desse tamanho? Ah, é porque lá na minha cidade não tem rio. Aí eu só tinha desse mesmo. Entendi. Tá certo. Tá bom. Pode te chamar de ou gracinha ou a gracinha. Na verdade, meu nome é Gumercinda, que eu pude da cadeia. E eu tô me disfarçando de criança. Vai, Cangelina Jolie me adota. Ô, mas a gente chama você como? Como é que você chama a tua irmã? Eu chamo de irmã. Então pode me chamar de irmã, porque eu tô dentro dela. Tá bom. Que vontade de roubar um banco, caralho. Você sabe como põe o treco no bico aqui. Quer ver, peixe? Peguei. Uma salsicha. Obrigado. Sem fazer escultura. O Toninho tá feliz, enfia o dedo no nariz. Que susto. A vida. O Toninho quer caju, enfia o dedo no bolsinho. Vamos começar com o quê? Olha o que ele tá perdido. Ai, meu Deus. Panela, sim. Ai, p***a que pariu. Que fome? Sempre caiu nessas merdas. Eu conheço água salgada, água doce, mas eu conheci uma água nova, que eu não tinha conhecido antes. Qual água? É a água ardente. Isso não é um sanduíche qualquer, isso não é um sanduíche qualquer. Na verdade, é um sanduíche, é, só na caixa DJ. Oh, que Deus do céu. E a gente acha o Felipe louco, velho. Que isso? É um sanduíche à moda do chefe. Esse cara é maravilhoso. Tem que ajudar a ligar o fogo, minha chapa. Eita, agora você vai se lascar. Cara, vocês me protegem, é sério? Eu tô começando a ficar comendo. Você quer o fósforo, cara? Tudo bem, não precisa. Porque eu tenho um aqui com a cabeçona vermelha. Olha ali embaixo da saia da princesona. Você vai cozinhar pra gente? Vai vir uma pizza. Pizza, pizza, pizza. Antes eu vou fazer malabares. Faz aí. Eita. É assim que faz aí? Palhaço carequinha. Ah, tô maluco. Eu vou cortar uma melancia primeiro. Com a tesoura? É que eu não posso usar faca, entendeu? Ah, tá certo. Pode começar. Prova. Abriu. Você tá tão bonitinho hoje. Ah, tá me querendo. Me querendo, é? É, mas eu não vou dar a bola pra você, porque quem tá me querendo também é a Luciana Gimenez. Por quê? Ela acha que eu sou o Mickey Jagger. Senhor seguinte, o senhor percebeu que eu estou com a voz estranha? É porque eu tenho problema no nariz. O que aconteceu? Eu tenho carne esponjosa. Porque ele é uma esponja. Já tá ligado aqui? O fogo tá aqui? Não, tá saindo só gás. Daqui a pouco explode tudo. Jesus Cristo. Então eu vou usar tomate. É, tomate, que é pra fazer molho. Nossa. Com um pouco de azeite. É bom azeite, é bom. Melhor que isso para não explodir tudo. Então, pra for colocar o azeite, vocês podem colocar o sal. Como parece que tá muito salgado, aí vocês podem colocar ketchup. O ketchup, ele tira mais o salgado. Certo. É que tem que abrir. Aí eu... Aí tira mais o sal. Ketchup. Aí se tiver muito doce, coloca a pimenta. A pimenta, aquela pimenta, ela tira um pouco do... Da acidez. É, da acidez. Tá certo. Dá fumaça que tá saindo, irmão, você põe na boca. Ah, tá quente. Diminui o fogo. Para, tá mexendo nervoso. Tá ficando todo vermelho. Aí você pode gostar mais ketchup que é pra tirar o ardor da pimenta. E bebe e põe na comida. Agora tá bom. Já me ferrei muito por causa disso. Por causa de uma faca? Melhor voltar pra cá. Deixa quieto. Vou fazer a famosa vasectomia. Tá certo. Você quer cortar o linguiçá. Moça. Oi. Limão ou tomate? Limão. Então toma um tomate pra você. Pra você aprender que a vida não é tudo que você quer, tá bom? Tá bom. Moça, meu. Que carne você vai usar, xaropim? Eu vou usar... Assim. Não, isso aqui deve ter 50 só gramas. Como chama carne? Finge que não. Inventa outra. É qualquer carne. Compus uma música que tá muito sucesso. Seu amor me pegou. Todos no mesmo timbre. Sou o rato Vittar. Perdi meus óculos na enchente. Eu queria ler a receita, eu não tô conseguindo. Você poderia vir aqui pra ler pra mim? Lógico, eu te ajudo. Com certeza. Refogue a cebola por 5 minutos. Quando ela come assa... É, começa. Come assa. Quando ela come assa... Essa carne tem que tá defumada, né? Aí eu trouxe uns fumo da rola. Você é louco, cachoeira? Aqui nós come com farinha! Tchê, 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 tchê. Jesus, amando. Você vai fazer uma pizza? Nossa, ele consegue falar. O que você veio falando no celular? Botou o óculos. O que você fez aí? É... Por que ele tirou a foto? Eu não entendi. O que é que vai chegar? Tem um tio lá em cima. Deixa o tio quieto, que o tio é perigoso. Vixe, como é que vai cortar esse abacaxi com... Meu, é... Abacaxi... Quer tentar também? Uhum. Eu pego. Ah, cheio. Lá vem o MMA. Ó. Isso, a roupa ficou limpa. Ah, ficou maravilhoso. Olha ali. Perfeito. Você vai usar só o suco? Ai, que delícia. É suco de abacaxi. Isso aqui é comida pra comum. Hum? Comida pra comum. Que comum? Comum dongo. Hoje eu tô quieto. O senhor sabe qual é a roupa que os peixes usam quando vão à praia? Quando o quê? A roupa que os peixes usam quando vão à praia. Quando vão à praia, né? Cação de banho. Vai aí, besta. Vai. Acrescente, pimenta e alho. A de sono. A de sono. O molho de toma... Tecu. Entrou. É, como tomate com entro. Como entrou. Até que haverá fúria. A ferfura. Parece o Chaves lendo. Esteja nu. Nu. Ponto certo. Beijo em meu rosto. Acabou. Olha a princesinha. Vamos, princesinha. Vamos que o tempo tá correndo. A Ana Paula é uma mulher muito direita. Pena que os homens gostam é quando ela senta. Bem-vindo. Tá aqui pra você. Muito obrigado, Fizem. Isso aí pra alegria. Dois palhaços. Eu achei que eu tava ruim. Tá quebrado esse. Esse tá quebrado, é? Faz pra mim aí, pator. Alegria. Essa daqui é massa mãe. Essa é massa vó. E essa é a massa neta. Nossa. Essa foi muito no parque, esse hambúrguer, né? Ah, sim. Tô abrindo uma filial. É, mas onde? Em Cuiabá. A Disney em Mato Grosso. Disney em Mato Grosso. Essa apresentação tá meio Felipe Pontes. Cuidado. Cortei meu dedo. Ah, gente, agora vou ficar eu sozinho com ele. Cortei meu dedo. Cortei meu dedo. Cadinho. Ele não cortou o dedo de verdade. É uma piada. Tá aqui a esponja. Eu sei, eu sei. Um pedaço de esponja, eu entendi. Na verdade é o seguinte, vocês não me conhecem, por causa que na verdade eu estou em todos os cantos por aí. Eu estou tentando... Eu não consigo movimentar a economia porque eu não tenho dinheiro. Eu estou nas ruas, eu não tenho uma roupa de marca. Eu não tenho quase nada. Se vocês, às vezes, são preocupados com o nome de vocês, imagine pra mim que sou preocupado. Mas tem uma bomba. Que somos é ninguém. É o cara, mano. O fã, o fã, o fã. É que ficou o maior Clemão agora. Eu fiquei comendo... Os caras são os cagãos, velho. Eu achei que ia ter uma bomba. Uma revolta, né? Você gosta de mulher de peru, né, meu velho? É, chupa peru! O foagaça é um cara pra chuchu. Pena que ele gosta de mulher de peru. Ah, chupa benga! Ah, 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 ah! Olha! Olha! Palhaço triste, baga... Não consegue fazer nada. Que horrível! Sua banha está aparecendo. Sua teta está aparecendo, eu não falei nada. Também é. Sua teta... Vamos botar creme de leite. Isso não é cola? Acredita que creme de leite se torna creme de leite? Para, Toninho. Não pode fazer isso. Por quê? Faz mal. Você falou isso da última vez que eu tava aqui e eu tô aqui de novo. É verdade, meu amor. Não passou mal, é? Eu trouxe um amigo meu hoje. Você trouxe um amigo? Sim! O Pateta! Pode entrar, Pateta! Ninguém conhece o Pateta. Não é Marcelo? Não, o Pateta. Ah, é a pessoa. Nem o Bola conhece ele há tempo sabe que o nome dele é Pateta. Mais um pouquinho do stand-up aí pra nós. Uma coisa que eu descobri que eu sei fazer no banheiro. Só isso. Obrigado! O Boca ficou esperando até agora, só pra isso. Não, me ajude. Não, não, me ajude. Uma água viva. Nossa, velho. Se fosse feito pra qualquer outra pessoa, vocês vão morrer. Eu já não fui muito feliz, não. Não fui legal, não. Tem dia que não dá, né? Tem dia que não... Não tá inspirado, né? Tem vários fatores. Olha o Jacão. Esse homem nunca se viu. Pena que é gordo e parece currar o gel. O que tu tá fazendo agora? Eu tô fazendo a sobremesa. O que é isso? O que é isso? Não vai pisar no chão assim, né? Não, o que é isso? Fica tranquilo. Toninho, o que é isso? Pé de moleque. Cinco minutos pra finalizar. Tá bom? Vamos, Charopim, vamos? Vamos lá. Rapaz! Dia das crianças, eu tô triste pra caramba. Pedi um presente pra minha mãe, ela não me deu. O que você pediu pra mãe? Uma boca de fumo. Velha vagabunda! Cadê o estatuto da criança e do adolescente? Chegou alguma coisa ali, ó. Ah, vá. É a provisaria ali. Ninguém percebeu. A gente sim, mas eles não... Olha lá, fiota. Oh! Oh! Caraca, moleque. Isso aí, na minha época, ainda dava um ****. Pega o prato pra mim aí. Dá o prato aí. Olha o prato abaixo. Obrigado. Pode ir embora agora. A saia é tudo manchada. Não, é uma ****. Fia com uma cora mendiga, amigo. Você rola na bosta antes de gravar? O que você faz? Tá precisando com a massa? De repente é. Não botou pra nada. O que você tá fazendo, princesa? Eu escondi cocaína na cebola, não lembro depois. Caraca. Tô ferrada. Que isso, véi? Dois minutos, dois minutos. Ai, Xaropim. O que aconteceu? Ai, não sei se... O que houve? Não sei se... O que tá acontecendo, amigo? Deixa eu. Tô me queixando. Tio Tio Tio... Ai, ó, você se... Se distanciou do Felipe Pontes, agora. Senhor, graças a Deus. Vamos lá, três minutos. Já acabou o tempo. Esse só tá pronto. Hahaha! Esse é o toque. Toque de família. Toque de família! Tava uma delícia, parabéns, Popo Mezanino. Êêêêê! Êêêêê! Já, obrigado! Tem que gravar o insert! Não! O que é que eu faço com isso aqui? Falta finalizar! Já tá bom, tô falando. Ah, finalizar. Calma, que a gente vai fazer a contagem. Tá, 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 você também pode colocar. Vai! 9! Tá, você pode colocar... 8, vai, vai acabar seu tempo. Você pode colocar face também. Bota o face! Nossa! 5! Essa foi muito boa! 4! Que pariu! E a trouxa tá contando, ninguém tá ouvindo! 2, 1! 2, 1 é águia, deu na cabeça! É o jogo do bicho! Ele é bem contraventor. É pra cima do ombro. Mas é mão pra cima, se for braço pra cima, tudo bem. É verdade, é veterinação. O Miguel errou, desculpa. Eu sou criança, mas eu não sou idiota, né? Muito bem, Zé Ninguém. Pode trazer seu prato aqui à frente? Não, o carrinho todo não. Só o prato. Só o prato, só o prato pronto. Ah, tá. Ai, arrebentou! Que porra! 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 Mais um chinelo em cima da tábua de comida! Você botou um chinelo em cima do rango! Sempre leva um prego, porque isso sempre aconteceu desde criança e tal. Mas aí tem essa técnica de colocar um preguinho, que é passado de geração pra geração. Com o meu avô, que passou pro meu avô, que passou pro meu pai, que passou pra mim. Ou seja, é que nem herpes e tal. A caneta é pra quê? O Estaledão derrachou o carrinho. Olha, olha, olha. Eu só não comi porque eu vi um sangue ali isso também. Pô, eu ia comer, agora eu não vou mais também. É sério? Eu não vou mais. Eu comei um sangue ali. Pô, meu cara, vi um sangue. Pode ficar ali no mezanino. Obrigada. Tá ok, obrigado. Tá bem, tá muito bom. Mas antes eu queria perguntar pra vocês. Vocês... Ó, mano na bolsa. Eu vou sair daqui, meu amor. Fala aí, fala aí, pode falar. Ela tá grávida, cuidado. Cuidado, tira a mão. É uma rifa, vocês poderiam assinar pra mim. É o quê? Uma rifa. Vou deixar que vocês assinam depois. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí em cima, é melhor. Obrigado. Boa sorte. Ai, que fofo. Vocês pensando o mal dele e ele tá pegando a comida. É, igual você. É igual você. É igual você. Olha, tá aqui o prêmio da rifa, fio. Dois sabonetes. Obrigado. Tchau, vai pro... Ixi, maravilhoso. Parabéns, viu? Tchau. Obrigado. Nossa, agora são três pratos. Imagina um insert de três pratos que vai demorar. Você parece uma princesa que eu conheço. A Mulan. Mulan Benta do caralho. A Mulan Benta. Pode aguardar no mezanino, viu? Obrigada. Eu tô uma piadinha. Vai. Piadinha, Deus. Vem, cadê? Qual piadinha? Eu tô lá no c***, Diego. Fala aí. Não, que eu não ouvi que eu tô subindo ainda. Tem alguma piada combinada? Veja, tá bom. Ô, Mickey. Quer dizer, xaropinho, você não tem rabo? Eu dei. Seu amor me pegou. Muito bem. O senhor pode trazer a pizza aqui à frente pro jurado. Nossa, véi. Olha esse palhaço. É, Ted. Ai, que nojo. Para. É, a pizza aí. Hora de experimentar. Quem tem coragem? Que legal. Eu vou primeiro. Será que o senhor consegue subir ali no nosso... Acho que não, né? Acho que não, né? Ele vai usando como andador, ó. Isso é a nossa mesinha. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Fizena. Mas não consegue falar, véi. Ele cansou já, viu? Será que vai morrer? É, não precisa subir mezanino nenhum, melhor não. Não, pode ir embora mesmo. Obrigado, tchau. Nossa, meu Deus. O cara tem seis horas pra sair. Ele tá morrendo. Vamos agora às considerações finais dos nossos jurados. Eu sou um cara do povo, eu gosto de pessoas humildes. Mentiroso. Meu voto é ok. Obrigado. Foi excelente o seu pão com ovo. Obrigado. Mandou bem no pão com ovo, então parabéns. Obrigado. Zé Ninguém, então você é o grande vencedor desta noite de Master Trash. Parabéns. Obrigado. Ele jogou três papel pra cima. Poder tirar uma selfie nossa e depois mandar pra... Vem pra cá. Obrigado, gente. Obrigada, viu? Tchau, campeão. Parabéns. Beijo, Zé. Vou rebater o pau pra abrir a porta. E abrir. Tchau. Tchau, Zé Ninguém. Nasceu pro lado errado, dá uma ligada. Meu Deus do céu.